A Mercedes-Benz Vans comemora a liderança com novidades na linha 2021-2022 da Sprinter. Confira! A Mercedes-Benz Vans comemora a permanência na liderança no segmento de comerciais leves em fevereiro e lança seis grandes novidades no portfólio da linha Sprinter 2021-2022. A liderança de vendas no segmento large fans vem desde 2017. O aumento do portfólio com mais de 100 configurações possíveis já pode ser conferido em toda a rede de concessionários. Com 1.490 unidades emplacadas no acumulado do ano, a Mercedes-Benz Vans foi líder de vendas de veículos comerciais leves no Brasil no mês de fevereiro. A marca alcançou quase 37% de participação de mercado, o que significa crescimento de 1,2 pontos percentuais em relação ao seu desempenho em janeiro de 2021. Considerando o ano de 2020, a Mercedes-Benz Vans manteve a liderança pelo quarto ano consecutivo nas vendas de large vans com cerca de 9.800 veículos emplacados, representando 36% de market share. Com cerca de 39% e quase 55% de participação de mercado respectivamente, os segmentos de furgão e vans de passageiros foram os destaques, ocupando também a primeira posição. A grande novidade da linha Sprinter 2021-2022, disponibilizada para o mercado, fica por conta do novo pacote Comfort Fit disponível para os furgões de um pouco mais de 4 toneladas. Esse pacote Comfort Fit é para o modelo que traz o assento individual para o acompanhante para atender as demandas dos segmentos, em que o motorista opera sozinho ou no máximo com um acompanhante, como é o caso do e-commerce e das ambulâncias principalmente. Além disso, a nova linha Sprinter traz ainda mais opções para o segmento de carga com pacote high-tech, disponível para Sprinter chassi de 4,1 toneladas, com itens como sistema multimídia M-Bucks, volante multifuncional e piloto automático. Para o segmento de transporte de passageiros, foram disponibilizadas rodas de liga leve e o pacote luxo high-tech, o que dá um destaque maior ao produto e agrega valor de mercado. Para os clientes de motorhome, o destaque é o novo pacote da Sprinter Fulgão de 4,1 toneladas, que oferece itens como ar-condicionado, frontal, sistema multimídia M-Bucks, volante multifuncional, piloto automático, câmera de ré superior, banco individual do acompanhante e rodas em liga leve. Para os implementadores, a novidade é o ponto de acesso adicional com 12 sinais no cockpit, na nova linha Sprinter, que permite a conexão de dispositivos. para o segmento de transporte de passageiros,